Bem, boa tarde a todas e a todos. Sejam todas e todos bem-vindos. A nossa reunião é para a instalação da Comissão de Combate a Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional. Muito bem. Foram publicados os nomes da comissão, titulares e suplentes. Então, pela ordem, titulares, deputado professor José Mar, está aqui à minha direita, Carlos Mink, eu mesmo, deputado Ottoni de Paula Pai, aqui presente, deputado Carlos Macedo, dos republicanos, também já veterano membro dessa comissão, deputada Índia Armelal, presente, e como membro suplente, deputado Fred Pacheco, está aqui dando entrevista, deputada Dani Balbir e deputada Renata Souza. Bom, então, havendo amplamente quórum, vamos proceder à instalação. Eu só presido por ser o mais coroa da comissão e já fui algumas vezes presidente dessa comissão no passado. Bom, então, havendo número regimental amparado pelo artigo 35, declaro abertos os trabalhos para reunião de instalação da comissão de combate às discriminações e preconceitos, conforme mencionado. O objetivo é eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. A presidência informa que são candidatos, os deputados até agora, a presidente, o professor José Mar, e candidato a vice-presidente, esse próprio que vos fala. Primeiro, vamos ver se há outros candidatos. Isso aí, normalmente, os que são novos aqui, normalmente há um entendimento com a presidência da casa, todas as lideranças. E quando saem publicados os nomes, isso já significa um acordo, pelo menos, majoritário com o presidente. Nós costumamos, pelo menos nos últimos 30 anos que eu vi aqui, nós votamos aqueles da lista, porque assim é. Então, nós vamos primeiro perguntar se há outros candidatos, depois nós vamos proceder à votação separada, presidência e vice-presidência, votação separada. E depois as pessoas podem fazer as declarações e o presidente eleito fazer uma declaração e apresentar, mais ou menos, algumas questões que ele já quer, como plano de trabalho, horário de funcionamento e coisas que, normalmente, o presidente faz. Muito bem. Informe que será mantida como secretária da comissão ou ganho de abril Ribeiro Martins, matrícula, tal, tal, tal. Muito bem. Então, primeira pergunta. Há algum outro candidato à presidência e à vice-presidência? Não. Então, vamos proceder. Ah, deputada Renata Souza. Vi que a V. Exª estava aqui em outra comissão importante sendo instalada com várias mulheres combativas. Muito bem. Então, deputada Renata, eu li aqui os membros da comissão e vamos proceder à votação da presidência e da vice-presidência. Não há outros candidatos. Candidato à presidência é o professor Josemar, a vice-presidência é esse que vos fala. Então, vamos proceder à votação. Tem ordem em primeira presidência? Primeiro presidência. Primeiro presidência. Então, vamos escolher votos nominais. Candidato à presidência é o professor Josemar. Então, como vota o deputado Carlos Macedo? Favorável à presidência do professor Josemar. Como vota o deputado Ottoni de Paula Paes? Professor Josemar, nosso presidente. Beleza. Como vota a deputada Índia Armelal? Favorável e uma alegria ter uma professora presidente. Está bom. Eu próprio voto favorável. E com muita honra e orgulho, inclusive, já como ex-presidente da comissão, fizemos trabalhos conjuntos quando o professor era vereador de São Gonçalo e membro da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, várias questões de direitos humanos de lá, algumas, inclusive, junto com a Renata Souza, com a Dani, com o Daniel, advogado do nosso gabinete, com o vereador, vosso companheiro, Romário Regis, também, do PCdoB, participando, inclusive, daquele caso que foi o assassinato do Durval, do Durval, que gerou, inclusive, uma lei nossa, de coautoria minha, com a Renata, com a Dani, se não me engano, talvez com a Marta Rocha, a gente fez uma lei que se chama Protocolo Durval, baseado na audiência que a gente fez, num caso que a gente tratou junto com o professor Josemar. Então, voto favorável também. A gente pega a voto dos suplentes. Podemos, vamos pegar a voto dos suplentes também. Como vota a deputada Renata Souza. Bom, senhor Carlos Mink, aí, voto no deputado Josemar, professor Josemar, para a presidência da casa. E que bom que está colhendo o voto dos suplentes, porque eu sou uma suplente ativa. Eu conheço. Eu vou para tudo. Sem ser radioativa. Para mim, suplência, suplência não quer dizer não lugar. Claro, beleza. Pelo contrário, estou valorizando a suplência. Muito bem. Então, voto na chapa, professor Josemar e deputado Carlos Mink. Você é ativa sem ser radioativa. Muito bem. Deputada Dani Balbir, como vota? Voto favorável. A presidência desejou a melhor função para o nosso querido camarada professor. Parabéns. Beleza. Põe, então, em votação também a vice-presidência. Eu até podia passar já para ele fazer, mas vamos fazer a vice-presidência, já que estamos no embalo. Mesma ordem. Como vota, meu chará, deputado Carlos Macedo. Voto favorável. Obrigado. A vossa excelência na vice-presidência. Temos uma convivência democrática e parceira antiga. Como vota o deputado Ottonio de Paula Pai. Da mesma forma. Excelência. Obrigado, deputado. Obrigado. Como vota a deputada Índia Armelal. Favorável. Obrigado. Como vota o deputado professor Josemar. Favorável. Agradeço aos colegas o voto pela presidência. Meu voto é favorável ao deputado Carlos Mink, que é o nosso decano. Já agora, eu fiquei em dúvida. Eu colhi o seu próprio voto para presidência. Não, você não colheu o meu voto, não. Chama os trabalhos à ordem. Vou colher o voto do professor Josemar, em quem vota para a presidência da comissão. Agora eu vi o lapso. Vamos lá. O professor Josemar vota no professor Josemar. Bom, então, continuando os votos para vice. Como vota a deputada Renata Souza? Voto no deputado Carlos Mink, para vice desta comissão. Como vota a deputada Dani Balbi? Favorável. Muito bem. Então, nesse momento, eu passo a presidência para o professor Josemar, que vai falar as suas palavras e já dá algumas dicas de plano de trabalho e de funcionamento da comissão. Uma honra de passar aqui essa presidência. Combativo, professor Josemar. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde a todos e todas. É uma honra muito grande estar presidindo essa nobre comissão em substituição ao nosso decano. Eu brincava com ele ali fora. Ele perguntou se eu já era nascido quando ele era deputado. Não, não era, não. Eu tinha uns 10, 11 anos, mas é uma referência para a gente, para mim, na questão do meio ambiente, porque eu sou geógrafo também. É uma referência também de luta. Cresci vendo o Carlos Mink militar e ser combativo. Inclusive, até brinquei com ele ali. Tinha um personagem da Zorra Total, que era inspirado no Carlos Mink. É o Carlos Brinque com colete. Com colete. Isso é canhão. Mas é uma honra estar aqui presidindo essa comissão, substituindo. É um desafio também, porque substituir o Carlos Mink, um deputado ativo, participativo, com a história que tem, vai estar aqui. Eu acho que já está tatuado nessa nova alerje como um patrimônio da casa. Tem até que botar aí no fichário a presença do Mink aqui. De patrimonializar. Exato. E é uma honra muito grande. E é uma honra também estar aqui dividindo com alguns colegas que já conheço de longas datas e outros que estão conhecendo agora. Com a Renata Souza, minha companheira de partido, que conheço há muitos anos, na construção do PSOL, da luta antirracista. A companheira Dani Balbi, que nós temos também um bom diálogo na luta pelos direitos humanos. e no combate à LGBTfobia. Ao deputado Carlos Macedo, que conheço de nome há muito tempo, é um deputado representativo. Inclusive, tive a honra de dividir a comissão similar a essa, contra as discriminações, contra a intolerância religiosa, contra os preconceitos de raça, cor e etnia, em São Gonçalo, com um deputado, com um vereador, que é da sua base política. Então, foi muito ativo. Inclusive, conheci em São Gonçalo, não conheci nem aqui. O nosso Otone de Paula Pai, que ontem esteve conversando comigo, aliás, não só ontem, mas várias vezes, falando várias coisas da política de Nova Iguaçu, uma cidade que eu tenho muito carinho, que eu trabalhei durante muito tempo. e vamos estar juntos aqui, aprendendo, estarei aprendendo muito mais do que debatendo. E a nossa colega, Índia Anerlau, Amanda Anerlau, amazonense, amazonida, que vai trazer para a gente aqui um olhar sobre a questão indígena no nosso país também, que é um dos debates muito importantes que nós vamos ter também nessa comissão. Quero agradecer a isso, mostrando a diversidade que nós vamos ter nessa comissão. É uma comissão diversa. Como o parlamento também tem que ser diverso. O parlamento é da diversidade, é daqueles que querem debater as diferenças. Falo isso com muito carinho. Todos vão ver, eu sou um deputado com muitos anos na esquerda e de muita firmeza ideológica, mas firmeza ideológica não pode ser sinônimo de intolerância, de agressividade, como alguns acham que podem fazer. O respeito tem que ser mútuo, o respeito tem que ser garantido, e o direito de fala é sempre o prioritário dentro de uma comissão. Nós temos nessa comissão alguns desafios, que são o desafio de discutir as discriminações. As discriminações, elas não são algo isolado, elas são estruturais. Estruturais dentro de uma perspectiva do como o nosso país foi construído. O nosso país tem 522 anos, ou melhor, vai fazer 523 agora, desde a chegada dos portugueses. e aqui se formou um país com um povo europeu, branco, com um povo africano, que veio para ser mão de obra, e com os povos originários indígenas que aqui estavam. Desse processo, temos um dos maiores, temos dois grandes maus que surgiram. Primeiro, o disseminar da população indígena, que durante muito tempo éramos um grupo de aproximadamente 5 milhões quando esteve os primeiros aqui, e hoje tem menos de 200 mil. Culturas foram extintas, hábitos foram, desapareceram. Outro grande mal é a escravidão. A escravidão é uma marca presente no nosso país e mostra todos os preconceitos que nós temos. O preconceito institucional, o preconceito social, o preconceito econômico, também tem ali a sua marca na escravidão. Então, o combate a essa opressão racial, seja ela negra, seja ela indígena, e seja ela também de outras minorias que possam existir na sociedade brasileira é fundamental. É um processo de reparação que nós temos. Outro aspecto também muito fundamental que essa comissão tem que tratar e que não é pequeno ainda no nosso país, talvez aqui a gente não perceba, no Rio de Janeiro, mas no Brasil tem muito, é o da xenofobia. Nós temos uma responsabilidade, eu, inclusive, estive aqui quando o Carlos Mink era presidente dessa mesma comissão, junto com a Comissão Nacional de Direitos Humanos e com a Comissão de Direitos Humanos dessa casa, discutiu o caso do Moise, que combina a questão racial com a questão da xenofobia. O ódio ao estrangeiro ou o preconceito ao estrangeiro também não pode existir, visto que nós temos uma humanidade que em todos os continentes tem que ser valorizada a vida, tem que ser valorizada os direitos fundamentais que são direitos humanos. Temos também o combate à lógica da intolerância e do também construído racismo religioso. Respeitar as diversas formas religiosas é um preceito do Estado brasileiro em questão. nós temos que difundir que o respeito à fé está aliado ao respeito ao axé, está aliado ao respeito a todas as formas de manutenção e de crença do nosso povo. O povo brasileiro é um povo múltiplo. A religião brasileira, genuinamente brasileira, que hoje, por coincidência, surgiu na minha cidade, que é a Umbanda, surgiu em 1908, ela traz dentro de si o secretismo religioso, que é a combinação das diversas religiões brasileiras e da diversa cultura brasileira. Digo isso porque o respeito às religiões nas suas diversas matizes é fundamental para que nós venhamos a ter uma convivência harmoniosa entre todos os entes. Então, nessa comissão, nós vamos atuar não apenas como uma comissão de trabalho administrativo, mas também como uma comissão que se dispõe a unir todos os seus pares no combate a todas as formas de preconceito. Digo isso porque, lá em São Gonçalo, onde presidi a Comissão de Direitos Humanos, onde fui vice desta mesma comissão presidida pelo vereador Claudio Oney, que é da base do nosso Carlos Macedo, tive a honra de produzir sínteses, de produzir capacidade de diálogo e de produzir construções coletivas que são comuns. Síntese não quer dizer que a gente vai abrir mão de posições diferentes. Posições diferentes vão existir e têm que existir. Mas a busca pela síntese é a capacidade de construção coletiva que nós iremos construir. Então, agradeço a todos os pares pela essa oportunidade, dão início aos trabalhos dessa comissão e passo a palavra para o meu decano, para o meu líder, para o meu amigo, Carlos Mink. Obrigado aqui, belas, as suas considerações. Quer também fazer... Você já informou o dia que vai ser a reunião? Ah, sim. Eu fiquei tão emocionado que não informei. Então, os dias das nossas reuniões serão às quintas-feiras, às 13h30. 13h30? Isso. É, antes do plenário. Antes do plenário. Eu, inclusive, Renata Souza, eu estava conversando com o professor. É o seguinte, não é toda semana que tem que ter reunião. normalmente a gente faz as reuniões, ou audiências públicas, as reuniões a gente vota os pareceres sobre os projetos e vota as propostas de fazer audiência. Então, a semana que não tiver parecer de projeto, não tiver nenhuma proposta encaminhada à presidência de algum dos membros para fazer uma audiência, não precisa. Quer dizer, está reservado esse horário, mas não significa que é toda semana. O presidente, havendo as condições e as necessidades, ele vai convocar através da sua assessoria, seguramente nós vamos estar em um grupo de WhatsApp da comissão, geralmente é assim, aí diz, olha, avisa com três dias de antecedência, essa quinta, então, vai ter na nossa reunião e diz qual é a pauta, e é assim que funcionam as comissões. Bem, então vou fazer só uma consideração muito rápida, até porque isso aqui está assim, quer dizer, sai uma, entra outra, a gente está instalando hoje e amanhã um monte de comissões, praticamente todas, e o presidente já falou os temas todos, a experiência dele que ele já tem e os temas que ele vai priorizar. Então, eu só quero dizer o seguinte, que eu fico muito contente você está assumindo com esses membros titulares e suplentes, estão aqui te prestigiando e vamos seguramente ter um clima bacana de trabalho, eu, inclusive, fiz questão, o Carlos Macedo é testemunha, preconceito contra toda e qualquer religião, não é contra a religião A, B ou C, não pode ter preconceito contra nenhuma, raça é a mesma coisa, condição, então, tem que ser uma coisa muito ampla, não vão dizer, não, você está tratando desse assunto, não está tratando de outro, a gente trata de todos os assuntos. Outra coisa, nós produzimos leis, essa comissão, quer dizer, leis que foram sugeridas em audiências públicas, foram apresentadas, emendadas pelos deputados, é sempre assim, sancionadas, e agora nós temos que fazer o cúmpras delas, então, eu que devo continuar na comissão do cúmpras, vamos fazer em conjunto até algumas dessas leis que eu até mencionei, por exemplo, essa do protocolo Durval, diz uma série de coisas, mas será que isso está sendo feito assim mesmo, como a lei diz? Então, isso faz parte do trabalho de todas as deputadas e deputados, brigar para fazer boas leis e que elas sejam conhecidas e cumpridas, e isso, qualquer comissão já pode fazer isso, por si só, e a comissão do cúmpras, ela geralmente se associa sempre que demandada, porque isso é uma coisa importante, a gente tem que fazer respeitar os nossos projetos. Inclusive, é uma forma de popularizar o trabalho da comissão. Então, já tem um acervo de demandas que já existiam anteriormente, no ano passado, por exemplo, eu vou passar depois para o professor José Mar, para ele saber os contatos, questões que a gente ficou de fazer, que, obviamente, ano de eleição, etc., não foi feita, então eu vou encaminhar ele. Queria te desejar, professor, boa sorte. Tenho certeza que você, com a experiência que já tem como vereador, vai fazer uma gestão brilhante, combativa, participativa, e vai fazer a diferença aqui. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Passar a palavra para o nobre deputado Carlos Macedo. Boa tarde a todos e todas. Quero parabenizar aqui ao presidente, amigo José Mar, pedir desculpas pela voz que a garganta resolveu implicar com a gente. Esse é um momento tão especial para mim, estar podendo compor aqui com colegas tão distintos nessa comissão superimportante, eu diria, vital para a convivência humana. Parabenizar ao professor José Mar, suas referências sempre foram as melhores, me foram passadas pelo nosso amigo em comum, o vereador Claudinei, Carlos Min, que dispensa apresentação, um grande amigo, experiente, decano desta casa, profundo conhecedor dos temas que estaremos debatendo aqui, cumprimentar o meu amigo que ingressa nessa comissão, o deputado Ottoni de Paula Pai, deputada Dani Balbi, deputada Índia Armelal, certo Armelal, nossa querida deputada que é suplente, mas que é bastante participativa, e cumprimentar a todos e todas presentes aqui. Bom, Vossa Excelência, Presidente, fez um ótimo resumo do que pretendemos tratar aqui. No entanto, eu diria que desde 2013 e agrava-se a partir de 2018 os ânimos dos debates de muitas questões. E eu tenho conversado com alguns amigos, colegas, próximos, sempre que posso, deputada Dani Balbi, deputada Índia Armelal, deputado Mink, José Mar, e querido Ottoni, que o parlamento, a política, ela foi pensada antes de Cristo, se a gente for usar como referência. Os gregos já debatiam essa questão da política há 300, 400 anos, e eu estou aqui cercado de professores, um na presidência, que sabe muito bem disso, e a ideia da política era o seguinte, era pensar, como é que a gente vai montar uma sociedade que não se mate, que não se agrida, que não se destrua. Aí entra a proposta ou entra o estudo para se propor essa sociedade politicamente organizada que vivemos hoje. E a ideia dos antigos gregos, presidida várias vezes por Aristóteles e outros cérebros, é claro, era pensar a política a partir da subjetividade de cada ser humano, cada um de nós somos subjetivos, somos um complexo em nós mesmos. Então, como é que a gente vai fazer para a gente... Vamos tentar construir um mecanismo para que as pessoas não se matem porque a subjetividade de pensamento, de ideia, de verdades absolutas que cada um tem, que eles não se matem ao se encontrarem. Então, a primeira análise foi o indivíduo, o ser humano, no seu complexo de pensamentos. Depois foi a cultura familiar, porque o temor dos pensadores gregos era de quando as famílias com as suas culturas peculiares e diferentes se encontrassem nas aldeias, deputado Ottoni, e não se matasse porque achasse assim, não, o meu modelo de família é que está correto, o seu está errado. E depois foi pensando na questão dos bairros até pensar na cidade. Feita essas colocações, e eu não quero aqui me estender, nós precisamos tentar manter o máximo de isenção, independente da representatividade que temos, dos posicionamentos que temos, de buscar a isenção do meu querido e nobre presidente José Mais, senhoras e senhores aqui presentes, para a gente sair daqui na construção de relatórios e propostas de lei que realmente sejam boas e que não atropelem, ou seja, que se combata os preconceitos, mas se compreenda também essa ideia que acabei introduzindo aqui, lá dos gregos, cada um tem a sua verdade absoluta, cada um tem a sua verdade absoluta, e quando você faz uma análise isenta, você vai dizer assim, a verdade verdadeira, a presumível verdade, porque o filósofo trata as verdades como presumíveis, ou seja, cada um tem a sua verdade absoluta, e acaba que ninguém é detentor da verdade absoluta, então, isso é importante para que a gente possa ter uma comissão salutar, e por que digo isso, deputado Carlos Min, que nos acompanhou aqui em alguns embates, sempre que nós tratamos aqui de algo importante, e que eu levanto esse pendão, essa bandeira, do combate a qualquer tipo de intolerância, inclusive a intolerância religiosa, mas quantos de nós aqui estamos convictos ou temos a mínima noção do que significa o sagrado na vida de cada um, do que significa as liturgias das mais variadas religiões, e do que é sagrado, do que significa a ética, a ética da medicina é uma, do direito é outra, a ética protestante é uma outra ética, já dizia lá, se não me falha a memória, Max Weber, não é isso? a ética é da religião brasileira, que acabou de ser citada, da qual eu fiz parte, nasci num berço umbandista, que é o sincrentismo da Umbanda, que pegou muito ali, inclusive, do próprio cristianismo, do catolicismo, em algumas dos seus rituais, tem lá a oração do Pai Nosso, que é uma oração universal, então a gente precisa compreender isso, porque senão nós vamos começar a rotular como intolerantes pessoas que, por seu posicionamento e convicção do sagrado, aí eu me remeto novamente, chamo os senhores e as senhoras para ter essa sensibilidade da preocupação dos gregos do passado, dos gregos do passado, para que essa comissão seja a geração de comissão mais amadurecida e que melhor possa ter contribuído com esse debate importante de combate aos preconceitos, de combate às intolerâncias e de entender a questão do sagrado para cada um. Dito isto, concluo aqui a minha fala, agradecendo a paciência de todos por me darem aqui ouvido. Quero lembrar que alguns documentos que foram construídos aqui nessa casa, inclusive frutos de CPI intituladas como CPI de combates, por exemplo, à intolerância religiosa, produziram verdadeiros documentos de intolerância religiosa. porque uma coisa é o ativismo. No ativismo, dificilmente nós vamos nos entender aqui. Na isenção, com certeza, nós vamos buscar os melhores caminhos, porque, senão, nós vamos ter que nos enquadrar, a gente nunca vai resolver a questão, vamos nos enquadrar daquela máxima da lei de Moisés ou dos códigos amurábicos. Olho por olho, dente por dente, um dia ficaremos todos cegos. Muito obrigado a todos e todas. Obrigado, deputada. Obrigado. Parabéns. Estava inspirado, hein? É. São vocês que inspiram. Com certeza. Com a palavra, deputada Dani Balbi. Queria parabenizar a mesa eleita, o presidente José Maro, o vice-presidente Carlos Minck, a todas e todos os membros da comissão. Queria pontuar algumas questões. Primeiro, acho que o trabalho dessa comissão, bem no sentido do que apontou o nobre deputado, é um trabalho que nos últimos anos tem tido muito protagonismo e, infelizmente, o que se assistiu nas comissões em termos de acaloramento do debate reflete o tensionamento da arena política, não só dentro das casas legislativas, mas fora delas. Eu acho que nós, enquanto deputadas e deputados, temos o dever, na verdade, de entrar em consenso, porque é por isso que fomos eleitas democraticamente, para estabelecer aquilo que é o melhor para a população fluminense. E esta comissão, em particular, tem a obrigação de se debruçar sobre aquelas e aqueles que são cidadãs e cidadãos brasileiros, mas que não veem as suas garantias e prerrogativas fundamentais estabelecidas nos primeiros artigos da Constituição concretizadas para si. Não tem o direito à cidadania. Eu falo especialmente da população negra em geral que tem sofrido por conta de acúmulos históricos uma série de discriminações. Falo das mulheres que sempre foram a força de trabalho do segmento social mais hiperexplorado e que sofrem por conta disso sucessivas formas de violência no cotidiano. Falo da população LGBTQIA+, que tem dificuldade de acessar o mercado de trabalho formal, que tem dificuldade de acessar a escolaridade regular, no tempo regular e, por isso, está em situação de vulnerabilidade, precariedade. Falo da diversidade religiosa que deve ser promovida aqui, entendendo as peculiaridades de todas as religiões, o Brasil e, particularmente, o Estado do Rio de Janeiro é reconhecido pela prática democrática concreta que se observa na convivência pacífica de diversas religiões e até, inclusive, no fato de uma mesma pessoa, o mesmo indivíduo professar diversas religiões simultaneamente, a forma do nosso sincretismo brasileiro, fluminense. E falo também com muita preocupação e também com muito entusiasmo, preocupação por conta do acirramento das animosidades decorrentes das diferenças de posições ideológicas e de formas de se expressar, de existir, de procedência regional, mas falo também com muito entusiasmo porque eu acredito na democracia, eu acredito na possibilidade de a gente chegar em consensos que se transformam em legislação ou em proposição que são capazes de mudar a vida de muitos segmentos. Uma das primeiras, vou contar aqui, uma das primeiras iniciativas, uma das primeiras conversas que eu tive foi com a deputada Índia Armelal, com quem publicamente nós temos divergências ideológicas de fundo, mas em matérias sensíveis a gente tem se empenhado em chegar no entendimento comum, se respeitar e produzir matérias que melhoram. Ninguém esperava, mas daqui está saindo uma coisa muito comum. É de ser o ápice de fundo. Exato. Então, acho que esse é o espírito dessa comissão e por isso que eu digo que eu sou uma entusiasta. Sou uma mulher, vou repetir, sou uma mulher transsexual, negra, de origem periférica e de ascendência judaica. Então, acho que nada mais pertinente, nada mais firme e nada que me dê mais esperança do que o sucesso dos trabalhos dessa comissão. Parabéns, presidente, vice-presidente, parabéns a todos vocês. Eu vou precisar sair porque eu tenho outra comissão. Obrigada. Passar a palavra. Falar rapidinho, quero só parabenizar que tem um carinho muito grande pelos dois. Aqui as pessoas têm uma imagem, de direita e de esquerda, eles não se falam, eles se quebram. não é assim. E, olha, a gente tem PCdoB, PSOL, MDB, republicanos, PL, PSB. É uma mistura... É a biodiversidade. Biodiversidade. E todos atrás de uma coisa só, respeito. Respeito. Como a Dani falou aqui, muita gente, eu falei até na presenésia, eu conheci por ser bolsonarista, mas nem por isso eu vou te respeitar alguém ou deixar de assinar algo que seja por nós. Então, o meu primeiro projeto foi com a Dani, que é do PCdoB, a gente está estudando isso e ninguém nunca imaginou que alguém do PL vista ali, ah, meu Deus, o bolsonarista vai falar com uma tranca. Não tem isso, a gente está aqui para ajudar todos. Índia, branco, moreno, negro, baixo, a gente está aqui para fazer a igualdade realmente valer a pena e não privilégio. Vocês podem contar comigo, eu estou chegando agora, estou com muito gás, graças a Deus, e contar com a experiência de vocês que já estão na casa. Podem puxar minha orelha, conversar comigo, porque é assim que a gente cresce, está escutando e aprendendo e sendo humilde. Com certeza. Presidente, seria rápido. Sim, com certeza o nosso Otone de Paula, pai. Presidente, todos nós estamos aqui, porque... Eu vou te chamar de Otone de Paula, pai, não, vou te chamar de Otone de Paula original, porque senão... Obrigado. todos nós estamos aqui porque pretendemos junto à mesa da casa, aqui está. Não é? E... Eu quero manifestar a minha satisfação, o meu contentamento de estar participando desta comissão e primordiais dois assuntos me trouxe a esta comissão do interesse dela participar. A raça, não é? Está vendo? Todo mundo. Sou preto. E aqui nós vamos brigar por isso, de alguma forma nos posicionar a respeito. E outro é a religião. Eu sou um pastor evangélico, não é? Talvez tenha algum entre nós que seja um babalurixá, mas vamos viver, ter convivência harmônica e eu não tenho dúvida que vamos, o interesse nosso é chegar à pluralidade, discussão dos assuntos que nos diz respeito. E eu vou, na qualidade de evangélico, deixar registrado Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. É o que eu tenho que registrar. Gálatas, vê aí, MIG. Gálatas 3, 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Obrigado pela fala de todos os colegas, agradecer ao carinho que me foi posto. Quero dar sequência aqui aos trabalhos da comissão para começar a encerrar a nossa tarefa. Primeiro é, será mantida como secretária da comissão a nobre funcionária Oganir de Abreu Ribeiro Martins, matrícula 200, 903, traço 3. Saudas de palmas para a nossa secretária. E terminar dizendo que eu acho que o clima para início de trabalho dessa comissão que envolve todas as formas de preconceito, não só racial, étnico, inclusive de xenofobia, inclusive de LGBTfobia também, é fundamental para que a gente possa desenvolver. Eu acho que nós temos o que discordar, mas nós vamos ter que andar muito próximo e juntos. E é aquela tal coisa, uma frase que eu ouvi ontem que já me marcou. Vassoura nova, varre bem, depois as coisas vão se acomodando, que é a frase da nossa amiga aqui, que é fundamental. Vamos juntos. Dá encerrada aqui essa não tendo a ver no que tratar, dá encerrada. para os que envelhecer tem que continuar varrendo. Exato, com certeza. Essa eu me senti contemplado. Essa é a foto da comissão.